Olá família, sejam bem-vindos ao canal da família Mello, para quem não me conhece meu nome é Priscila Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações para você receber novos vídeos Família, hoje é mais um vídeo de comprinhas, porque o mês está passando muito rápido família então dá uma impressão que eu estou toda hora postando vídeos de comprinhas ou que eu estou comprando muita coisa na verdade estou comprando sim, mas é para uma boa causa, é para deixar a cozinha mais bonita e também mais uma vez aqui mostrar para vocês as coisinhas do lar que eu comprei e também mostrar para vocês aqui outras coisas também que eu acabei comprando também que estava precisando então vamos começar então esse vídeo de comprinhas família Família, eu achei isso aqui um charme, isso aqui é de vidro tem essa tampinha rosa aqui isso aqui família, é para colocar leite, então achei super interessante isso daqui, ou suco, mas isso aqui estava na seção de porta-leite esse aqui família, era o mais em conta, isso aqui custou R$11,99 e lembra muito família, cupcake, essa partezinha aqui de cima e essa cor aqui família, rosa, eu acho linda demais, muito linda se eu já não tivesse comprado para minha cozinha família, vermelho por exemplo eu ia fazer um conjunto para cozinha rosa mas quem sabe depois eu não vou comprando as coisinhas rosa para a cozinha que eu acho um charme família, eu acho muito lindo família, a outra comprinha foi essas duas tacinhas para mesa posta eu achei linda família, sabe quanto custou? adivinha aí, coloca aí no comentário quanto você acha que foi essa taça aqui família? é taça de vidro aquele vidro família, é grosso, não é o vidro temperado não aquele vidro fininho, acho que é assim que eu falo, não sei eu acho que é temperado que se fala coloque aí no comentário que se for o valor eu vou falar para vocês, mas só para deixar bem claro aqui para vocês que não foi caro eu não gosto de comprar coisas muito caras eu gosto de comprar coisas dentro do meu orçamento dentro do que eu posso comprar eu pesquiso, vejo direitinho tanto é que lá na loja família eu cheguei a pegar até algumas coisas a mais mas depois que eu fiz a conta eu acabei tirando porque se não, se a gente for levar tudo que a gente quer na loja que acaba uma coisa mais linda que a outra a gente acaba ficando assim emocionado demais então essa aqui é a terceira compinha isso aqui que eu vou mostrar família eu lembrei do meu sobrinho Gabriel porque ele adora, ele ama isso aqui eu não sei nem se ele vai assistir esse conteúdo aqui família mas eu até estou com uma ideia do que dá para ele de aniversário porque meu sobrinho vai fazer aniversário agora nesse mês de novembro eu achei incrível família eu não fui para comprar isso aqui mas eu achei muito lindo esse baldinho de pipoca sabe quanto foi família? parece coisinha de revista quadrinhos família só custou 5,99 é um balde grande para botar pipoca e aqui em casa família a gente estava colocando pipoca é naquelas bacias que a gente tem cá todo mundo tem bacia para fazer bolo mas eu acho que isso aqui família é melhor né? porque a gente coloca a mão aqui e a pipoca não fica transbordando então eu prefiro esse daqui eu gostei então eu adorei isso aqui e considero que vai ser muito útil para ficar sem ter pipoca família então mais uma continha aqui para o nosso lar família comprei também essa tigelinha para mesa posta vou mostrar para vocês vocês que não me seguem aí no Instagram vou deixar aí embaixo está aí na descrição mas eu vou deixar aqui também nesse conteúdo para vocês aí acompanharem a família Melo isso aqui família também foi baratinho comprei família dois pratos os Duralex é um prato muito bom é claro que como qualquer outro prato se cair no chão quebra então tem que ter cuidado então meus pratos família quebraram um monte porque nós já nos mudamos mais de uma vez então na mudança foi quebrando os pratos então estava sem e também porque é branquinho combina também com a mesa posta que eu vou preparando então todo mês eu vou comprando algumas coisas da mesa posta inclusive também família eu não sei se vocês têm interesse de repente família a pessoa assiste o meu conteúdo eu falando sobre mesa posta acha até que eu sou rica ou sou sofisticada não sou nada disso família eu sou igual a vocês sou simples mas eu acho que nós podemos ser simples mas nós podemos sim aprender coisas novas por que não? então nós somos a dona de casa nós temos que evoluir nós temos que aprender coisas legais coisas que deixam até mesmo um simples café da manhã mais aconchegante para sua família já disse no outro vídeo quem não gosta de uma mesa decorada uma mesa posta com certeza se eu for na casa de alguém e fazer para mim uma mesa posta com certeza pode ser família até um ovo frito pode ser um pão com ovo seja o que for pode ser qualquer coisa simples mas só o fato da mesa lá arrumadinha, bonitinha a pessoa vai se sentir importante então por isso que eu também eu estou fazendo aí essa mesa posta para dar uma dica para vocês também família não foi somente esses dois pratos que eu comprei eu ia comprar família quatro pratinhos desse aqui para a mesa posta mas o que acontece deixa eu falar para vocês querendo ou não nós continuamos na pandemia então praticamente nós não estamos assim não é que a gente não pode receber um amigo ou alguém mas raramente vem alguém na nossa casa então eu estou comprando mesmo mais para mim e meu marido família eu tenho certeza que acontece com vocês a mesma coisa que acontece comigo eu compro pregador e parece que some não sei parece que evapora não sei o que acontece não dura pregador não dura é incrível não faz nenhum tempo que eu comprei um monte desse aqui esse aqui família é de bambu vem 20 pregadores mas daqui a pouco vai sumir tudo mas eu estava precisando eu comprei foi 2 reais apenas família eu vou fazer família mesa posta com esse tom aqui de rosa é praticamente esse tom esse aqui são os jogos americanos que eu comprei é rosa praticamente é a tonalidade parecida com os pratinhos para combinar é redondinho é igual os que eu já comprei família os outros que eu tenho que eu já mostrei de mesa posta é dois marrons que eu comprei e um amarelinho essa é a cor que eu comprei quando eu comprei o amarelo sozinho a cor família eu ainda não estava nem pensando em fazer mesa posta isso aqui família é uma toalhinha que eu vou tentar colocar debaixo da pia porque família a toalhinha que eu coloquei debaixo da pia está muito curta e não deu muito certo a que eu comprei então vou tentar usar esse daqui não achei a estampa que eu queria mas esse aqui eu vou tentar fazer uma cortina embaixo da pia não sei se vai dar certo porque isso aqui não é próprio para fazer isso mas eu comprei vou ver se vai dar certo não consegui encontrar guardanapo para fazer a mesa posta eu não encontrei na tonalidade rosa no tom que eu queria comprar para fazer a mesa posta família se eu não me engano essa cor aqui é salmão a me corria se eu tiver errado mas eu acho que é essa cor é meio que puxado com rosa não sei eu vejo rosa mas aqui família eu comprei essa molinha porque a outra que eu mostrei em outro vídeo então o Samuel praticamente estragou eu vou deixar até com ele a outra molinha que eu comprei essa molinha aqui é a mola maluca já até mostrei para vocês no outro vídeo de comprinhas se vocês estão assistindo no outro vídeo de comprinhas família eu vou deixar na descrição para vocês assistirem esse outro conteúdo aqui família a compra é uma das coisas que eu mais gostei nessa comprinha eu acredito que vocês também irão adorar já vou logo dando a dica quando eu fui pegar para comprar família veio duas meninas e falaram assim ai eu lembro da minha vovó quando eu fiz isso daqui ai eu me senti família como se eu fosse uma vovó porque eu falei ai eu vou comprar então eu sou vovó foi assim que eu me senti família eu estava precisando eu comprei essa xícara avulsa família é de porcelana vocês de perto para mim vocês conseguem ver o desenho das flores em azul que linda essa xícara como eu já disse para vocês eu comprei apenas duas uma para mim e outra para o meu marido um cafézinho da tarde um chazinho com biscoitinho tudo de bom família no friozinho ótimo adorei essa xícara foi uma das coisas que eu mais gostei aqui dessa comprinha para o lar estava precisando de garfo e eu comprei esses quatro garfos aqui família para vocês aqui de perto família esse cabinho ele tem uns detalhezinhos riscadinhos de síndroms e vocês conseguem enxergar comprei apenas os garfinhos família eu queria comprar também um conjunto com as faquinhas para fazer a mesa aposta mas como não tem eu vou usar mesmo as facas que eu tenho para fazer a mesa aposta mas está ótimo que é branco combina com várias tonalidades da mesa aposta para vocês no outro vídeo de comprinhas uma saia branca só que a saia branca ficou muito curta e eu não gosto de usar roupa curta então eu tive que ir lá na loja troquei por uma brusa não deu e minha outra brusa aí eu fui lá pela segunda vez e eu consegui trocar família por essa blusinha aqui vocês não vão conseguir enxergar eu achei linda família infelizmente como eu disse para vocês no outro vídeo de comprinhas não tem como provar então tomara que dê em mim dessa vez essa blusinha essa roupa aqui família tem um elástico em cada manga e aqui na cintura família também tem um elástico então família se der em mim com certeza vocês aí alguma hora dessas aí vocês irão ver eu provando algumas roupas aqui família aproveitando sabe como é mãe mãe sempre vai ser mãe comprei para o Samuel essa camiseta linda escrito vamos jogar let's play com um tênis a cara do Samuel o Samuel família ele é um pouco estiloso mamãe deixou ele um pouco no estilo então eu achei lindo demais essa camiseta família não poderia deixar de comprar alguma coisinha para o meu bebê para o príncipe da mamãe o Theo Samuel quem está chegando agora no canal eu já vou mostrar o Theo Samuel o Theo Samuel tem que aparecer no vídeo se não aparecer aí não fica aí não tem muita graça o vídeo não que vocês não gostem de mim mas com o Theo Samuel dá aquele charme no vídeo aí família eu comprei esses dois lançadores de água porque qualquer hora dessas eu vou comprar inclusive família eu ia comprar uma piscininha eu falo muito família me desculpe mas eu adoro falar eu amo falar quem não sabe eu fui operador de telemarketing então eu fiz canal para falar se for para mim ter um canal para não falar eu prefiro nem ter canal família porque eu gosto de conversar com vocês eu ia comprar uma piscininha para ele cheguei até pegar essa piscina família mas aí ia dar um valor muito alto aí eu vou esperar receber de novo para poder comprar a piscininha para ele aí eu já comprei um lançador de água porque quando ele estiver na piscina família eu vou jogar a vinha no Theo Samuel porque eu sou um pouco eu sou uma mãe implicante então eu vou jogar a vinha no Theo Samuel para brincar com ele e com certeza ele vai adorar o Theo Samuel adora se divertir adora brincar então ele vai adorar papai também vai ter um lançador de água porque eu comprei esses dois família um para o meu marido e outro para o Theo Samuel então os dois com certeza o Theo Samuel quando começar a entender vai com certeza jogar água no papai então é isso vamos ver aqui se o Theo Samuel gostou do brinquedo que mamãe deu para ele Theo Samuel mostra para a família dá um oi para a família oi família eu estou aqui nessa noite vendo o desenho como sempre minha vida é essa eu o tempo todo vendo o desenho fala para a família amor se você gostou do brinquedo família o Theo Samuel está terrível família ele pega o brinquedo até a boca ele enjoa toma aqui amor o brinquedo aí eu vou arrumar uma criança para dar esse brinquedo eu vou arrumar se você não quiser o brinquedo mamãe vai arrumar uma criança para dar esse brinquedo família é terrível família a mãe vai lá e gasta dinheiro com o brinquedo para a criança e a criança não liga muito para o brinquedo família vê que eu só posso uma coisa dessa família gente absurdo isso um absurdo muito absurdo é família até o Samuel não quer não quer muito assunto não o Samuel está correndo para lá e para cá mas foi esse brinquedo aqui família foi esse boneco que eu comprei para o Samuel o Samuel está vindo toda hora aqui acho que ele está vendo a luzinha está toda hora vindo aqui para falar com vocês oi família estou voltando toda hora está vendo eu sou muito levadinha eu sou levado da breca família então o Samuel e o amigo dele que ele não quer dar muita confiança vai ficando por aqui se despedindo de vocês né meu amor família espero que tenham gostado aqui desse vlog de comprinhas que a minha mamãe fez tá bom e joguei o brinquedo noção pelo amor de Deus quebrei o meu brinquedo tá família vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês um beijo melado com sabor de molango do Theo Samuel tá bom beijo não esqueça aí de deixar o like aqui nesse conteúdo se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber novo vídeo um beijo família beijo até o Samuel melado beijo fui beijo